Bom, hoje a gente vai terminar a saga dos Java Beans, mostrando alguns aspectos que ficaram faltando, tá? Alguns aspectos que ficaram faltando. Bom, e a gente conclui hoje. Vocês têm, pra aula de hoje, vocês têm duas possibilidades, tá? Tem um projeto Java to Learn, se vocês quiserem, vocês podem baixar a versão mais nova. Eu coloquei o link dele no Moodle, pra quem quiser baixar a versão mais nova, pra quem quiser acompanhar algumas coisas que a gente vai fazer aqui, tá certo? E, além disso, também tem um já, que vocês vão baixar, dos componentes visuais, que a gente vai usar hoje também no NetBeans. Então, enquanto eu tô falando aqui, vocês podem ir baixando e instalar na sala. Bom, eu vou pular toda essa parte, porque a gente já viu bastante sobre o que é o componente em Java, Java Beans, tá? A gente fez exercícios, olhou o componente estatístico, né? Falou das características que o Zé Lovins tem. Construtores tem argumentos, a gente aprendeu a fazer isso, já trabalhou com isso. Propriedades, aprendemos a fazer isso, trabalhamos com isso. Eventos, que é aquele último. A gente trabalhou bastante, inclusive, caiu com essa prova também, né? E faltaram esses três, que são introspecção, customização e persistência. E, além disso, é necessário falar um pouco mais detalhadamente sobre eventos, tá? Tem umas coisas que eu ainda não falei. Então, aqui são a parte de... De propriedade, ou de construtores sem argumentos. Eu falei de propriedades, o GET, o SET, tá? E aí vem a parte de eventos. Então, a gente aprendeu que a parte de eventos funciona assim. Você tem uma fonte do evento, que gera eventos, e você tem uma galera que é assinante, tá certo? Porém, quando se trata de Java Beans, tem uma diferença a mais em relação ao que vocês viram no Pattern Observer, tá certo? E qual que é a diferença? Então, o Pattern Observer, vou pular essa parte aqui. O Pattern Observer, ele é assim, né? A gente já conhece ele bem, inclusive a gente usou ele hoje. Você tem um lado lá que você assina uma coisa, tem outro lado que você é atualizado. E aí você tem as implementações, né? Se a gente fosse usar a notação clássica do NGL, é quase como se um subject fosse uma provida e o Observer uma requerida. Mas a notação que eu mais gosto de usar é aquela que veio, que eu peguei emprestado do Podba, onde esse cara aqui, que é o assunto, ele gera eventos, e esse cara aqui, ele recebe os eventos que foram gerados pelo live lá. Então, essa é a notação que a gente tem usado, né? Eu tô passando rápido porque a gente já viu isso, né? Então, na aula passada, a gente trabalhou com um exemplo, que era o exemplo da indústria, né? Vocês lembram disso? Então, tinha aquela história... Deixa eu mostrar no diagrama de componentes, que é mais fácil. Depois, se a gente quiser, a gente olha o diagrama de pasta. Então, inclusive, esse exemplo é muito parecido com o que vocês fizeram na prova, né? Vocês têm um termômetro aqui, e esse termômetro gera temperaturas. Então, na prova, a diferença é que era a bolsa de valores, né? Que gera... Caramba, esse espantinho... Então, a diferença é que na prova era uma bolsa de valores, né? Então, você gera aqui temperaturas... E aí, você tem um componente estatístico que recebe notificações daquele cara... E atualiza aqui... E calcula a média da temperatura, né? Aí, ele gera eventos aqui com a média da temperatura. E aí, você tem um observador do lado de cá... Você tem um observador do lado de cá... E recebe as notificações da média de temperatura... E mostra na tela... Tá certo? Tudo bem? Isso é muito parecido com o que vocês fizeram na prova. E... Então, na verdade, o que você tem são classes que implementam os componentes... Que implementam essas interfaces subjetos... E observam... E observam... É... Tá... Então... Em Java... Existe um padrão... Existe um padrão... O Java Winning tem um padrão chamado Listener... Certo? E... É... É... Então... Eu vou mostrar pra vocês agora como é que se faz do Listener... Tá... E... A... A... Aquela... Aquela parte que eu tinha visto... Do... Aquela parte que eu tinha visto do... Do... Ela vai ser substituída por um... Ar... Evento... Listener... E vai ter um remove... Evento... Esses caras aqui... Eles vão substituir... Então... Vamos começar pelo padrão Observer que a gente já conhece... O que que muda no Listener? Bom... Uma das coisas que muda no Listener... É que o que passa... Primeiro... Esse cara aqui... A gente tá usando no Observer... Em Java a gente chama ele de Listener... Tá... Então... O Listener é o cara que é o Observer do lado de cá... Agora... Outra coisa importante... É que ele não recebe... Ele não vai receber só o número inteiro... Ou um string como a gente tem feito até agora... Porque a forma como a gente tem feito até agora... É por uma forma simplificada... Você precisa declarar um objeto... Evento... Certo... Que é herdeiro da classe... AWT Evento... Então... O que um passa pro outro... É um objeto evento... Esse objeto evento... Carrega com ele... O conteúdo... Que você quer... Avisar o outro... Tá... E a partir daí... Você vai ter um nome de evento aqui... XYZ... Evento... E todo mundo tem que seguir esse XYZ... O Listener... Esses Add Listeners aqui... Todo mundo tem que seguir esse XYZ... Porque... Esse padrão vai ser automaticamente reconhecido pelo Java... E eu vou mostrar pra vocês que certas ferramentas visuais... Vão permitir que você... Customize esses eventos... Tá... Então... Vamos olhar no diagrama de classes... Que a gente tinha feito... O que que muda agora... Tá... Então... Então... Eu criei... Um cara chamado... Evento Temperaturo... Temperature Event... Que é herdeiro de AWT Evento... Tá certo? E aí... O... O... O cara que era... O server... Eu transformei em Temperature... Temperature... É o nome do evento... Tá vendo? Temperature Listener... Você tem que sempre seguir esse nome... Temperature Event... Temperature Listener... Tá certo? Aí lá... Você tem que seguir também esse padrão certinho... Add Temperature Listener... Remove Temperature Listener... A forma como você escreve o método... Tem que ser exatamente... Seguindo os padrões do Java... Tá certo? E aí... Eu vou mostrar pra vocês... Que se vocês seguirem esses padrões... O Java consegue... Reconhecer automaticamente... Que aquele componente... Gera... Ou escuta... Que aquele componente... Gera... Tá certo? Tá? Então... Notem que o que mudou... Basicamente... Foi... Eu criei um objeto... E agora... O que passa de um pro outro... Vem pelo objeto... Sendo que esse objeto... Ele vai guardar o valor que a gente quer... Então ao invés de mandar o valor direto... Eu vou gerar um objeto... E esse objeto... Gera o valor... Então... É... Antes... A gente tinha aqui... O Obsessor de Subject... Agora vai virar... Temperature Subject... Temperature Listing... Tem que seguir esse padrão Listing... E a interface aqui... Tem que ter o Add Temperature Listing... Tá certo? Seguindo o padrão do Java... Então se vocês olharem bem... O que está mudando de um pro outro... É uma questão de nomenclatura... E outra coisa... É... Antes... Quando eu dava Update aqui... Eu dava o valor da temperatura direto... Tá? Em cima... Embaixo... Quando eu dou Update... Eu uso o Objeto Temperature... Tem que utilizar... Tem que utilizar... Tem que utilizar... Então eu passo... Para quem eu... Eu chamei... Um evento de temperatura... E esse cara... Trata... De cuidar dele... Então... Se vocês baixaram aí... O... O Java To Learn... Vocês vão ver... Um Industry... Que foi customizado... Que é esse... S02 Lister... Vocês vão ver... Um Industry... Que foi customizado... É... Com Lister... Tá? Então... O que que muda? Por exemplo... O Statistics... Quando ele avisava antigamente... Os assinantes... Ele mandava para os assinantes... O valor da temperatura... Agora... Ele tem que gerar um objeto... Temperature Event... Com o valor da temperatura... E mandar... O objeto... Para os assinantes... Fora toda a parte que você tem que seguir... Padrões... Tá? Então isso é importante... E a gente vai ver daqui a pouco... A importância disso... É... Eventos são muito importantes... Na parte de... De... Interface gráfica... Eu vou mostrar para vocês... Que a comunicação entre os componentes gráficos... É usualmente feita na forma de componentes... Tá? Ou... De eventos... Perdão... Então um componente gráfico... Manda um evento... Que avisa outro componente gráfico... E a... A... Quando você clica num botão... Por exemplo... Esse... Esse objeto botão... Recebe uma chamada de evento... Dizendo que o usuário... Clicou no botão... É... E toda essa... Essa... Construção... Ela é baseada... No... No... No padrão de eventos... Tá? Eu vou pular esse exemplo do peixe... Aí eu queria falar um pouquinho sobre reflexão e introspecção... Eu não vou entrar tanto em detalhes... Mas o que que é reflexão e introspecção? Introspecção... É quando... É... Isso existe nas linguagens modernas... E é quando um programa consegue olhar as próprias estruturas... Ele consegue olhar pra dentro dele mesmo... E ver... É... O que que tá certo... O que que tá errado... Tá certo? E reflexão... É a habilidade de... É... Examinar e modificar... Tá certo? Tá certo? Então... A gente vai ver... Que o Java usa a introspecção... Pra... Por exemplo... Quando você faz um batch em um set... Ele sabe que aquilo é uma property... Tá certo? Então você pode querer... É... Que ele automaticamente saiba... Pra que ele te dê funcionalidades... Pra você customizar essa property... Né? Então vamos ver... Como é que isso funciona nas interfaces gráficas... Eu vou falar muito rapidamente sobre interfaces gráficas... Só pra gente brincar aqui... Com componentes usando interfaces gráficas... Então a interface gráfica no... No... No Java... Antigamente ela era baseada na AWT... Tá certo? Não vou entrar em detalhes... Mas... Depois de uma certa versão... O Java passou a usar o JFC... Que é o Java Foundation Class... E aí ele lançou o Swing... Que é uma implementação de interface gráfica pro Java... O Swing... Ele tem uma coisa interessante... Que é uma política visual... Que pode ser usada para componentes gráficos... E isso é muito importante... Quando você quer que a noção de componente... Interaja com a noção de gráficos do Java... Tá certo? Então você tem... Primeiro uma hierarquia... Você tem componentes... Que são chamados... Containers de alto nível... O que é um container de alto nível? Por exemplo... Uma janela... Ele funciona sozinho... E não precisa de ninguém... Você pode instanciar uma janela... E jogar uma janela... E não vai funcionar sozinha... Sem ninguém... Depois você tem componentes intermediários... Containers intermediários... Como o JPanel... O JFrame é um nível de alto nível... O JPanel é um intermediário... Ele... Não funciona sozinho... Ele precisa estar dentro de um outro componente... Mas ao mesmo tempo... Ele pode ter componentes dentro dele... Então você pode... Agrupar componentes... Juntá-los... E fazer... É... Bloco de componentes... Até criar componentes no nível maior... Tá? E finalmente você tem um J... É... Tem componentes como o JPanel... Que são atômicos... Eles são uma menor unidade... Você não vai ter coisas dentro dele... Tá? Bom... Essa aqui é uma parte que eu vou pular... Que mostra detalhes... Quando você quer fazer um componente visual... Então... Presta atenção... Porque agora a gente vai brincar com o componente visual... Você diz que o cara vai ser herdeiro de J Component... Quem é J Component? J Component... É um componente... Que tem uma área visual... Que fica vazia... E aí você pode... Colocar coisas dentro dessa área visual... Por exemplo... Você pode desenhar coisas dentro dessa área visual... Então vamos ver por exemplo... O exemplo do círculo visual... Eu quero desenhar um círculo dentro dessa área... Tá? Como é que seria isso? Bom... Então pra ver isso... A gente vai vir aqui no... J Component... Tá vendo? S02 J Component... Aí vai ver o bin círculo visual... Bom... Ele é um componente bem simples... Tá certo? É... Ele é herdeiro de J Component... Tá... Toda vez que você coloca alguém na categoria visual... Ou... Ou que você coloca alguém... Como é dele... De um desses caras do... Visuais... Você é obrigado a dar aquele número de série ali... O eclipse gera pra você automaticamente o número de série... Isso vai servir depois, por exemplo... Pra serialização... Eu vou mostrar... Quando você serializa a classe... Você tem um número serial que identifica ela... Então na hora que eu criei uma propriedade privada... Presta atenção nisso... Chamada raio... Tá vendo? E o raio... Tem... É... Tamanho de... 50 como padrão... Não é isso? E aí quando você dá... Você dá o get raio e o set raio... É verdade? Ó... E aí toda vez que eu... Eu refaço o método do parentComponent... E aí eu dou... Eu chamo o método da superclasse e dou um draw do raio... Tá? Presta atenção que a gente vai ter uma tarefa pra fazer... Tá? Tem que prestar atenção... Vocês baixaram o... Vocês baixaram o... Vocês baixaram o... Java Tsunami? Todo mundo baixou? Então vamos lá... O que que a gente vai fazer? A gente vai ver agora... Como esse componente vai virar um componente visual... Tá certo? Certo? Bom... A gente tá seguindo... Os... As premissas... Dos... Java Brinks... Por exemplo... A gente tem um construtor sem argumentos... A gente tem properties... A gente só não tá usando eventos... Mas... Tem as premissas dos componentes... Certo? Bom... Agora... Eu vou fazer a distribuição desses componentes... Eu vou empacotar esses componentes... Pra levar esses componentes... Pra um outro lugar... E usar esses componentes... Tá certo? Que eu empacotei... E como é que eu faço... Pra empacotar esses componentes? Então... No Java... O padrão... Pra você empacotar coisas... É um arquivo chamado... Java... O Java... É um arquivo zip... Com extensão Java... Classicamente... E você vai colocar lá dentro... O código... O componente... E mais um arquivo de manifesto... Deixa eu mostrar o que que é o arquivo de manifesto... Então... Aqui eu tenho um arquivo de manifesto... Chamado... Manifesto.inf... Cadê? Peraí... Aqui... Desculpa... Manifesto.mf... E esse arquivo... Ele vai fazer parte do arquivo de empacotamento... Tá certo? Bom... O que que... O que que eu... Tenho nesse arquivo de empacotamento? Eu tenho uma declaração... De quem são as classes... Que eu vou considerar como sendo componentes... Tá certo? Então ele tá dizendo ali que eu tenho três componentes... Tá? O círculo visual... Que é esse que eu tô mexendo agora... O círculo responsivo... E... O subcomponente... Tá certo? Eu tenho três caras que eu tô considerando como sendo... É... Componentes... Tá? Bom... Agora... Tudo bem... A gente só viu um deles... Mas a gente vai empacotar os três... Tá certo? Como é que eu empacoto isso? Bom... Se vocês quiserem acompanhar... Você vai na raiz... Eu vou na raiz... Não... Na verdade tanto faz... Não é... Não é ir na raiz não... Tanto faz... Você vem pra file... Export... E aí você vai dizer que você vai fazer um export de um jar file... Legal... Jar file vai ser... Aí você pode clicar em next... Aí ele vai pedir pra você escolher... Quem são os camaradinhas... Que vão entrar no arquivo compilado... Certo? É... É claro que você... Vai escolher aqui no source... Tá? Mas na hora de gerar o jar... Ele vai pegar o compilado... Tá certo? E eu vou pegar quem? Eu vou pegar o cara que tá no pacote... É... Desculpa... Dentro de PTC08 componentes... Eu vou pegar o cara que é S02 J component... O S03 responsivo... E o S04 sub... Eu vou pegar esses três carentinhas aí... É o S02, S03 e S04... Só que o S04 tem dois, né? Tem o require e tem o sub... Você pega o sub... Fechou? Fechou? Aí aqui... Escolhe um lugar pra gravar o negócio... Pode escolher aí... Eu vou escolher um lugar aqui... Vai... Pronto... Escolhi um lugar... Aí eu vou dar o next... Bom... Nessa parte você pode deixar o default... Dar o next... Nessa parte... Você diz assim... Using existing manifest from workspace... Você vai escolher... Pra você dizer que é um manifesto... Você vai clicar nesse aqui... E aí você vai dar um browse... E você vai encontrar dentro de PTC08 componentes... Do arquivo MF... Que eu mostrei pra vocês... Todo mundo conseguiu? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo aí... Tá... Então... É... Eu esqueci de voltar a gravação... Eu cliquei no botão finish... E ele gerou o arquivo já... Pra quem tá assistindo o vídeo... Agora a gente vai entrar no NetBings... Vamos ver se vocês conseguem entrar aí no NetBings... Sem a máquina... Dar o que propor... Eu vou criar um projeto novo, ó... Entrar aí no NetBings... Eu vou criar um projeto novo, ó... Eu vou criar um projeto novo, ó... Se não a gente tá dando tempo... Se você não tem Eclipse... Tá dando problema no Eclipse... Lá no Moodle... Lá no Moodle... Tem um arquivo JAR... Já com os componentes... Você baixa ele e pronto... E só vai no NetBings... Então eu vou criar uma aplicação Java... De novo, né... Ó... Quem tiver com o NetBings dando pau... Deixa... Tá... Hã... Aqui tem gente que tá com o NetBings dando pau... Bom... Dentro do Visual Sala... Eu quero que vocês criem... Um JFrame... Tá vendo? JFrame... Eu vou chamar de janela... O que é um JFrame? Eu já mostrei pra vocês... O JFrame é uma janela visual... Em Java... Tá certo? Pra que que eu criei um JFrame? É pra... A gente poder agora... Praticar o uso dos componentes visuais... Na área visual... Tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai importar aqueles componentes... Que a gente empacotou lá no Eclipse... Como é que eu faço isso? A direita... Aqui no NetBings... Eu tenho uma paleta de componentes... Por exemplo... Aqui... Eu tenho um botão... Que eu posso escolher... E colocar aqui... Tá vendo? Isso... É um componente de software... Que é herdeiro de J Components... Tá? Mas eu não quero esse... Eu quero o que eu criei... Tá? Então pra fazer o que eu criei... Primeiro eu vou criar uma categoria... Eu vou clicar com o botão direito... Nessa aba aqui... Tá certo? E vou colocar... Criar nova categoria... E aí dá um nome qualquer... Kinkas, por exemplo... Eu já tenho uma categoria chamada Kinkas... Acho que não... Aí você cria uma categoria... Que por enquanto tá vazia... Agora eu vou pegar aquele pacote... Que eu gerei lá... E vou importar pra cá... Então eu vou clicar com o botão direito... Gerenciar... Paleta... Adicionar... Dojar... Certo? Aí eu vou lá... Onde eu salvei aquele camaradinha... Quem disse que eu lembro? Hã? Não, não foi documento... Peraí... Será que tem gente interdicente? Será que foi no da Fox? Ah não, já sei onde é que foi... Tá aqui ó... Componentes visuais... Aí ele me mostra a lista... De quais são os componentes... Que estão cadastrados... Nesse... Nesse caretinho aí... Aí eu seleciono os que eu quero... Eu quero os três... Aí eu boto os três aqui... Aí é do próximo... Aí ele pergunta... Qual é a paleta... Onde eu quero colocar esses componentes? Eu vou colocar na paleta Kinkas... Que eu acabei de criar... Então agora a paleta Kinkas... Ela tem os meus componentes... Tá certo? Bom... Aí... Se eu colocar o círculo visual... E eu clicar aqui ó... Ó que legal... Tá vendo que o componente círculo visual tá aqui? Vocês lembram que eu criei um get raio e um set raio? Lembram nisso? Que eu criei a propriedade raio? Então... Ele vai aparecer aqui ó... Raio... Tá vendo? Aí se eu botar 200 por exemplo... Aí o raio do círculo aumenta... Então o que que o Eclipse... O Eclipse ó... O que que o Java fez? Ele fez uma introspecção... Ele foi no componente e diz assim... Quais são as propriedades que você tem? Como a escrita dos métodos de propriedade ele segue um padrão... O Java reconhece automaticamente disso ó... Tem essa, tem essa... Então essa caixinha aqui... Ela... Mostra as propriedades que esse cara tem... Mas aí alguém pode dizer... Mas eu só vi uma propriedade no círculo e aqui tem umas 500... Quem sabe explicar isso? É... 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 Herança... Isso vem do J.Copone... Entendeu? Bom... Todo mundo entendeu o que aconteceu aí? Agora é uma tarefa pra vocês... Você cria aí a entrada pra tarefa? Ó... Quem só tem Eclipse... Faz no Eclipse e não põe no NetBeans... Só põe lá mesmo... É... É uma tarefa simples... Quem tem... É... Eclipse e NetBeans... Seria legal testar no NetBeans, tá? É... Bom... E só tem um caso que só tem NetBeans, né? Mas você pode fazer com o cara do lado... Dá pra... Isso aqui já não é mais prova... Então vocês podem se meter em dupla, tá? É... O que eu quero que vocês façam é que vocês criem uma segunda propriedade chamada diâmetro... Tá? E a propriedade diâmetro interfere na propriedade raio... Certo? E a propriedade diâmetro eu quero que apareça aqui... Então eu queria que vocês fizessem o ciclo inteiro... Criassem a propriedade diâmetro... Gerassem o já... Certo? Certo? Importassem o já aqui e veem se vocês conseguem configurar o diâmetro... Então vamos lá... O que que eu vou fazer? Eu vou colpear com um nome diferente... Eu vou chamar BIM 2 Círculo Visual Tá Bom Eu voltei a gravar Voltei né E aí Esse cara aqui ó Teve gente que criou Um atributo diâmetro Não precisa Você pode criar se quiser Mas não é obrigatório Porque você pode fazer tudo Eu posso fazer aqui por exemplo ó Um public Int Get Diâmetro E dá um return Raio Vezes 2 Posso dar um public Int Set Oh Int não né Void Set Diâmetro Int Diâmetro E aqui eu digo que Não precisa alterar a implementação de vocês Se vocês fizeram com atributo raio não Tá gente Tá de boa Aí aqui a gente vai dizer que raio É o disraio né Mas não precisaria também Mas só pra ficar padronizado É igual É igual A diâmetro Dividido por 2 Pronto Ah tem que dar repaint Tem razão Ou se você quiser Você faz assim ó Sete raio Melhor né Que aí você centraliza tudo lá no raio Sete raio Diâmetro Dividido por 2 Que aí ele dá o repaint pra gente Sacé tu Como se diz em francês É isso Você fez aí É isso Bom agora O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou pegar esse careta aqui E vou adicionar nos Bins que eu quero No meu manifesto aqui Tá vendo Eu não tenho 3 aqui Eu vou pegar um Eu vou adicionar um quarto aqui agora Ele se chama Bim 2 Círculo visual É isso Então eu vou adicionar ele aqui Pra ser exportado Meravilha Agora Eu vou dar um export Já file Aí eu posso ir lá buscar A garotada né Aqui embaixo Então eu vou pegar esse careta Não Esse careta Esse careta Esse careta E esse Esse careta Next 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 O manifesto é esse Finish Ele vai sobrescrever Yes Tá Agora Bom Deixa eu fazer o seguinte Gente Eu vou apagar esse careta aqui E eu tinha importado ele Aonde Em Quincas Não é isso Eu vou dar um gerenciador de paleta aqui Eu não sei o que acontece se eu fizer isso Ah Deixa eu gerar uma nova categoria Vai Deixa eu botar Quincas Dois Agora eu vou pegar o já Aquele Tá vendo que apareceu agora O outro O BIN2 Ciclo visual Tá vendo que apareceu agora E eu vou colocar em Quincas 2 Bom Agora Se eu pegar o BIN2 Ciclo visual E colocar aqui O que vocês vão observar É que vai aparecer Ou não O diâmetro Tá vendo E aí Se eu alterar o diâmetro Ele altera o raio E vice-versa Isso serve para mostrar Que não necessariamente Uma propriedade Corresponde a um atributo Tá O que é uma propriedade Para um BIN É o que você vê externamente E ele vê isso Por introspecção Se tem um atributo associado Ou não Não faz diferença Tá Bom Aqui tem uns exemplos Mais bacanas Que depois Vocês podem inspecionar O código Por exemplo Tem um BIN Que eu fiz aqui Que ele é responsivo O O O círculo Cresce Caramba De acordo Com o tamanho Do Do canvas Tá vendo Não é legal Tem um outro Que tem um componente Dentro de outro componente Porque O rótulo aqui É um componente O campo texto É outro componente Aí ele empacota Dois componentes E um componente maior Então isso é legal Você fazer Composição sucessiva De componentes Tá certo Bom Eu não vou entrar Nos detalhes Da implementação Nos detalhes sórdidos Deixa eu falar De persistência O que que é persistência A ideia de persistência Vem da ideia De serialização Certo É quando você Transforma Você quer Pegar o estado De um objeto Guardar esse estado Pra depois recuperar Tá Então Quem já mexeu Com data Access Object É um pattern Já viu isso aí Você faz esse tipo De coisa Tá Então tem É Tem várias formas De você fazer Serialização Você consegue usar É Por exemplo A serialização Padrão Que ele vai fazer Reflexão Vai olhar e vai serializar Tem a serialização Customizada Que você pode Escrever É Métodos E aí ele serializa Né É E o A interface Serializável Serializável Quando você Você tem um objeto Que pode ser serializável Você diz que ela Implementa o Serializável Ela não define Métodos Essa interface É só pra dizer Que aquele objeto É serializável Tá Ela não obriga Você Eu não vou mostrar Detalhes da serialização Mas basicamente Eu vou falar Sobre Qual é o papel Da serialização Quando a gente Fala de componentes Por exemplo Quando a gente tem Componentes Distribuídos Existe uma técnica Chamada Load Balance Que as vezes Eu quero pegar Componentes Que estão sendo Executados E eu quero Redistribuir Em outras máquinas Então tem um Componente funcionando Aqui eu quero Mandar pra outra Máquina Eu posso Serializar o Estado desse Componente Desativar ele Mandar ele Pra outra Máquina E mandar Carregar de novo O estado E ele volta A funcionar Então A serialização E a serialização Ela funciona muito Pra você poder Transportar um Componente Voltar Fazendo voltar A funcionar Do jeito que ele era Eventos A gente já viu Existe um padrão Chamado XP-COM O padrão Chamado COM Component Object Model É um padrão Que foi proposto Pela Microsoft Tá Esse é um padrão Que eles criaram Independente De uma linguagem Então Diferente do Java Ele é um padrão De componente Pra qualquer linguagem Depois a Mozilla Estendeu ele Pra um XP-COM Tá Que ele usa Até hoje No Firefox Esse padrão Tá Uma das coisas Que a gente Olhou até agora É que no COM E no XP-COM São melhores Do que o Java É que eles O COM Ele leva muito a sério O gerenciamento De interfaces Então o componente Pode ter várias interfaces E você tem uma técnica De gerenciar Que é mais decente Do que aqueles Casts Que a gente ficava fazendo Então você viu Que em Java A gente fez um salamingue Usando o CAST Então você vai lá E faz um CAST Outro interface No COM Ele usa muito A ideia De Que você tem Um método Chamado Query interface Onde você Pergunta Quais são as interfaces Que estão disponíveis Tá Ele também tem Uma linguagem Para você definir As interfaces Que depois ele pode Mapear para várias Linguagens de programação Que é uma linguagem DL Né É Então Ele tem uma interface Padrão Chamada IUNKnow E essa interface padrão Tem um método Onde você pode Pesquisar Outras interfaces Então na verdade Você sempre Todo componente Tem um IUNKnow Você pode pedir Esse cara E você pode usar Ele para dizer Ah que interface Você tem aí Você tem essa interface E trazer as interfaces Tá certo Que no XP.com Se chama I-Supports Tá Bom Isso aqui eu vou pular É uma implementação Java Que eu fiz Dos componentes Hoje O Java Exige um pouco A história Do Do ID Universal Mas é muito mais Para ser realização De componentes visuais O 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 XP.com Eles exigem Que todo componente Tenha um ID Universal É um número É o O ID Que a gente chama É um número Que segue um algoritmo Que é muito provável A probabilidade é absurda Assim de ele ser único no mundo Por causa da forma como o algoritmo foi feito Tipo O número aleatório Combinado com hora Minuto Segundo Décimo de segundo Da sua máquina A probabilidade de ter dois Que gerem o mesmo número É muito pouco É muito pequeno E isso vai passar A identificar seu componente No mundo inteiro Para Para evitar A duplicidade E ambiguidade Tá Eu queria mostrar Para vocês A parte de fábrica A ideia de fábrica Que eu mencionei Alguém tinha me perguntado Ah André Mas por que que você não Quando você Instancia o componente Por que que você sempre recebe a interface Por que que você sempre olha a interface Né Isso vem da noção de fábrica Que eu conheço A Crab E a classe Crab Desenha Um caranguejo E eu tenho a classe Fish Que desenha um peixe E eu tenho um Fish Tank Que testa Se Na hora que eu chamar A aplicação Eu disser que quer um peixe Ele desenha um peixe Senão ele desenha um Crab Certo Aí a aplicação Ela vai pegar O que eu passar Como parâmetro Na hora que eu rodar ela Se eu rodar a aplicação Sem passar parâmetro Ela não me mostra nada Tá Mas no Eclipse Você pode pegar A aplicação aqui Ó E dar Run Configurations Aí você pode pegar A aplicação aqui E botar por exemplo Como argumento Crab Se eu der Run Vai aparecer um Crab No aquário Certo Se eu botar Fish Vai aparecer um peixe No aquário A coisa ruim aqui É que Note que A aplicação Ela foi Obrigada A instanciar Um objeto da classe Fish Um objeto da classe Crab Certo A noção de fábrica É que muitas vezes Eu tenho uma interface Que diz como eu vou operar Sobre algum objeto Mas eu não sei De que classe ele é Certo É uma forma De você Por exemplo Criar biblioteca De componentes Então os componentes Estão guardados Num repositório Eu recupero os componentes E uso Baseado nas interfaces Mas eu não preciso saber Quem implementa Aquele time E isso é muito importante Então como é que a gente Faria isso aqui Por exemplo Vamos lá Então Uma das primeiras coisas É que eu preciso criar Uma interface padrão Para eles É a mesma ideia Do componente Se eu quero vê-los Através da interface Tem que ter uma interface padrão Para todo mundo E essa interface padrão Eu estou chamando de Aquatic Certo Então tanto o Fish Quanto o Crab Implementam o Aquatic E o Aquatic Tem o Aquatic Image Que é quem desenha A imagem do Fish Ou do Crab Então se eu olhasse A nova geração Da aplicação Vocês vão ver agora Que a variável Que recebe A instância de Fish E que recebe A instância de Crab É do tipo Aquatic Então Na instanciação Do lado de cá Eu já resolvi o problema Eu não recebo mais Classe Eu só recebo Uma interface Aquatic E eu consigo rodar A interface O desafio agora É que do lado de lá Certo Eu tenho que usar Uma outra coisa Que não seja É Eu tenho Eu não quero instanciar Diretamente o caretinho Certo Para não instanciar Diretamente o caretinho É que vem a fábrica Ok Então Eu fiz a fábrica Em partes Primeiro Para cada um deles Eu criei uma fábrica Do cara Eu criei um Crab Creator Que é uma fábrica De crabs Que tem um método Create Aquatic Que dá um new crab Então Eu criei uma fábrica De crabs E eu criei uma fábrica De fish E esses dois caras Eles seguem O padrão De interface De fábrica Então Todo mundo Que eu disser Que é fábrica Vai ter esse método Create Aquatic E vai me retornar Um Aquatic Então eu estou olhando Tudo só na forma De interface Você está entendendo Tudo como interface Bom Aí O que que eu fiz Bom Aí eu criei Um Abstract Factory Um Abstract Factory É um pattern Onde eu crio Uma fábrica Eu digo as coisas Que eu quero E ele fabrica Para mim Né Então por exemplo Do ponto de vista Da aplicação Olha só Eu ainda estou testando Se o cara escolheu Fish Ou não E eu criei um Fish Factory Ou um Grab Factory Que seria uma fábrica De peixes Ou uma fábrica De caranguejos De caranguejos Mas eu gostaria De melhorar isso De tal maneira Que eu nem olhe A instância Tá Então Como é que funciona A aplicação O que que ele faz Quando eu passar Como parâmetro O nome do que eu quero Fish ou Crab Fish ou Crab Ele vai criar uma fábrica E vai dizer E vai dizer Eu quero uma fábrica De 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 Fish Ele vai criar Fish Então a ideia É que eu me desligo Completamente Da implementação Porque a partir daí Eu posso imaginar Que eu tenho Vários componentes Com várias implementações E só pela string Eu consigo escolher Quem eu quero E fazer esse cara rodar Tá certo Deixa eu ver se está faltando Alguma coisa aqui Não Acho que a gente já viu Bom gente Tchau Tchau